E aí, moleca, um bom dia, boa tarde, boa noite, na melhor forma, qual foi da música de Playboy? Os stories voltou, assista logo Estão passando pra avisar aí, sexta-feira vai ter o lançamento aí do álbum do Kevin O último álbum do Kevin aí Passar de presente o álbum, né? Que o parceiro deixou aí, tava trabalhando já uns três meses com o maior carinho nesse álbum aí E pode par que o moleque se esforçou pra caralho pra fazer essas músicas Tá ligado? Se empenhou muito pra que isso daí fosse realidade Feliz que esse álbum não vai embargar, vai sair Eu tenho a música que eu participo nesse álbum aí E é isso, rapaziada, a última oportunidade que eu tive de fazer a música com ele Última oportunidade que eu tive de fazer uma rima na hora com ele Zoar ele, aloprar com ele Mas é isso, sexta-feira vai sair pra vocês aí Aqui o mais parecido na mente Tô aqui no meu outro estado Com tudo isso que tá acontecendo, preferi nem voltar pra São Paulo Ficar por aqui mesmo, colocar minha cabeça no lugar Porque só eu mesmo sei que o Cotiquice daí vai ser... Vai influenciar pros dias que virão aí pros próximos dias, tá ligado? E é isso, família Sexta-feira vem aí o álbum do parceiro E eu não vou ficar mais aparecendo muito por aqui não Vou postar uma coisa ou outra, mas... Infelizmente a vida vai seguir sem o truto aqui, fisicamente Pra nós poder dar uma risada, conversar com ele Pra poder dar uns cascudos naquela cabeça dele Mas tá ligado Sempre vai tá no nosso coração e presente Nas músicas, nas letras, nos bagulhos que ele escreveu E é isso Certo, família? Boa pra todo mundo aí, tamo junto E é isso